Olá pessoal, faz um tempo que eu já não gravo os vídeos, eu precisava gravar um falando dos meus novos perfumes. Me fizeram uma pergunta um dia desses se eu conhecia o perfume Amen do Thierry Mugler e aí eu fui numa loja de perfumes e senti o cheiro. Pra quem não conhece esse perfume e quer conhecer, sente o cheiro do Egeo Douty, da Boticário, o masculino, igualzinho. É muito doce, exagerado, eu não gostei muito. Então eu cheguei a responder a mensagem do rapaz que perguntou, mas pra quem tiver dúvidas em relação ao Amen do Thierry Mugler, é o cheiro do Egeo Douty masculino. E no vídeo de hoje eu vou gravar falando de 5 perfumes. São 4 importados e pela primeira vez eu vou falar de um nacional. Esse nacional que eu tenho, acho que foi o primeiro perfume da minha geração de perfumes. E... É da Boticário. Bom, não tem muito o que falar dele. Eu vou começar falando dos meus importados primeiros e depois eu falo dele. Dos meus últimos, eu tive alguns doces, alguns cítricos, foi bem misturado. Então eu vou começar falando de um clássico que a maioria dos homens tem hoje em dia. É um perfume que fez muito sucesso, eu falei dele no meu último vídeo. Que é esse aqui. 212 Men, Carolina Herrera. Eu acho que é um cheiro que agrada a todo mundo. Só que na minha opinião ele é muito básico. Se você quer chamar atenção, não use o 212 Men. Ele é um perfume pra ser usado no dia a dia. Em questão de fixação, eu não acho que a fixação dele dura demais. Dura assim, tipo umas 6 horas. Mas eu tenho perfume que dura 12 horas, por exemplo. Então, se você quer um perfume básico, um perfume cheiroso pro dia a dia, use o 212 Men da Carolina Herrera. E eu ganhei, né, no caso, um kit que vem com gel e tudo mais. É super bom. Gostei bastante. Agora, eu vou falar de um que faz uma propaganda muito boa. E quando você compra, não é... Principalmente porque não vende, assim, faz sucesso. A pessoa compra mais pela internet. Então, vou dar uma dica pra tomar um pouco cuidado com esse perfume. Porque não me agradou, não. Que é esse aqui. Gap Individuals, The Artist. Da Gap. Ele é unissex. Ele faz uma propaganda maravilhosa de todas as coisas. Que tem, né, ele ameixa e coisas assim. Mas ele é muito atalcado. Ele é muito atalcado e um doce frutado exagerado. Eu não gostei. Eu tentei usar ele pra ver o desenvolvimento dele. Ele é meio parado, o desenvolvimento dele. Não foi um que me agradou, não. E... Então... Pra quem gosta de perfume atalcado, é um prato cheio. No meu caso, como eu gosto de perfume doce oriental... Não, não foi uma maravilha na minha vida, não. Agora, eu vou falar de um perfume extremamente, extremamente cítrico. Que eu comprei pela internet também sem conhecer. Que é o Friends. By Moschino. Perfume italiano. Ele é muito, muito cítrico. Ele é uma mistura de tangerina, laranja e limão, assim, na minha opinião. E ele tem um que é doce. Com desenvolvimento forte. Muito bom pra dias quentes. Pro nosso país, é muito bom. Levando em consideração que a gente... Se usar perfumes doces durante o dia, a gente morre, desfocados. Então, o Friends, ele é muito bom. A fixação dele é muito boa também. E eu gosto do desenvolvimento dele. A nota diferente dele, pra mim, é cítrica e exagerada. Então, não me traz muitos suspiros. Mas, valeu a pena pelo preço. O custo-benefício dele é muito bom. E pra quem é fã de perfumes cítricos, é um prato cheíssimo. Então, Friends by Moschino. Agora, eu vou falar de uma amostra que eu peguei. De um perfume super clássico. Que quem não conhece, deveria conhecer. Que é esse aqui. Paulo Black, do Ralph Lauren. Nossa, é muito gostoso. Ele tem um que... De manga. É uma manga masculina. É uma manga muito bem desenvolvida. Com umas coisas assim, nossa. Dos Ralph Lauren clássicos, né. O preto eu não gosto. O azul eu acho pouco desenvolvido. E o black superou todos. Na minha opinião. Eu não conheço o Double Black. E os outros mais recentes. Mas esse... Nossa, é demais. Talvez eu compre um grande. Dá até dó de usar quando é a amostra, né. Muito bom. Então, fica a dica. Paulo Black, do Ralph Lauren. E pra terminar. Como eu falei. Eu também gosto de perfumes nacionais. Por que eu não uso muitos nacionais? Os perfumes importados. Normalmente são ou de toalete ou ou de parfum. E... Eles têm uma fixação melhor, né. O que seria a diferença de um ou de toalete, um ou de parfum e um delcolônia, como são os brasileiros? É a porcentagem de essência que é usada na composição. Então, por exemplo. Os perfumes brasileiros são delcolônia. A maioria. Então, eles têm uma porcentagem de 5 a 8% de essência. Enquanto um ou de toalete, como o Carolina Herrera, por exemplo. Ele tem 10, 15% de essência. Então, a essência demora mais pra evaporar. Porque ela tá numa quantidade maior. Então, consequentemente, ele fixa mais. Por isso que eu não sou muito fã de perfume brasileiro. Mas, já que é pra ser um pouco patriota. Eu vou falar de um perfume da Boticário que eu gosto bastante. Que é delcolônia. Não é nem eau de parfum. Que é o Dimitri. Que foi o meu primeiro perfume. Que tá até no finalzinho. Ele é um doce cítrico. O desenvolvimento dele é muito bom. Mas, infelizmente, a fixação é um pouco fraca. Mas, se você quer um perfume pra usar. Que seja cheiroso. E que você tenha paciência de reaplicar. Compre Dimitri, da Boticário. Que é muito cheiroso mesmo. A Boticário tem uma linha de perfumes muito bem desenvolvidas. Mas, agora eles começaram a investir em eau de parfum. Que nem os Aades, Aades, Amber. Mas, o grande problema disso é que eles só fazem maioria delcolônia. E eu não gosto da fixação. Então, por isso que eu não compro. Então, fica essa dica de cinco perfumes. Quatro importados e um nacional. E também do Eymann. Que eu falei no começo do vídeo. Do Thierry Mugler. Mas, pra quem gosta de perfume muito doce. E... Eu aceito sugestões novamente. Eu tô morrendo de curiosidade pra sentir aquele... Hewood da Square. Eu já senti. Mas, eu não lembro do cheiro. Eu lembro que era muito bom. Mas, eu queria agora... Pra tentar descrever ele. Mas, se eu... A memória que eu tenho é que ele era um perfume muito bom. Então, se você puder, vá até um shopping. E sinta o Hewood da Square também. Que é muito bom. Então, eu estou aberto às sugestões novamente. Obrigado pelos comentários. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.